Olha Silmara, você e as pessoas que estão assistindo o Alerta agora, prestem bastante atenção na história dessa mãe de família aqui. Ela tem três filhos, duas garotas e um garoto, todos três menores. É a senhora Marinalva Fernandes da Silva, de 40 anos de idade, que até cerca de um ano e um mês atrás, trabalhava... Diga pra gente aí, dona Marinalva, a senhora trabalhava de quê? Eu trabalhava com tudo um pouco, eu lavava roupa, eu fazia faxina, eu trabalhava com reciclagem, eu trabalhava na colheita do café, de tudo eu fazia um pouco. Hoje que eu não posso fazer nada, porque eu estou dessa maneira, isso me dói muito, porque sempre eu vivi do meu sustento. Marinalva, a senhora está com um problema sério de saúde, né? É, na coluna, eu estou com um tomor na coluna e foi quebrado. O tomor, ele nasceu debaixo da minha coluna, aí ele não teve pra onde se expandir, ele foi e quebrou duas vértebras da minha coluna. A L1 e a L2. Então eu não posso andar, eu não posso no momento fazer nada agora. E atualmente a sua situação é bastante delegada, já que a senhora só sobrevive hoje com o Bolsa Família. Isso. E talvez não dá nem pra comprar os seus remédios. Não, que é um, eu recebo 162 reais. Só uma caixa do remédio coton é 90 reais e todo mês o médico passa três caixas. Três caixas. Pra mim comprar uma. A senhora vem recebendo ajuda aqui dos vizinhos. Vizinho, é os vizinhos que me ajudam, é o Enel ali que corre atrás das fraldas descartáveis, do alimento, é os vizinhos aqui que me ajudam. A senhora estava numa situação também difícil. Água cortada e hoje a senhora tem aqui a televisão. Mostra aqui, dá pra mostrar aqui, Zé? Tem aí nas imagens a televisão, tem o ventilador, mas não tem energia, né? Não, não tem porque tá cortada a energia, que aqui a casa não morava ninguém. Então, quando eu cheguei, que eu vim pra cá pra poder me recuperar, a luz já estava cortada. Aí a gente procurando aqui na casa, eu e minha irmã, viu que tinha talão do tempo que meu pai era vivo ainda. Então, se acumulou, porque ele ficou doente, a casa fechada, não teve como pagar as contas. Aí foi se acumulando, se acumulando, que hoje chegou num total de 1.600 reais. E a Coelba tá exigindo 500 de entrada pra poder parcelar o outro, e eu não tenho como pagar essa dívida. Então, pra relegar a sua energia, a Coelba pede 500 reais de entrada, mais 10 parcelas de 138. 138, isso. Bom, o que é que a senhora hoje está precisando, assim, não tenha vergonha não, tá? Pode olhar pra câmera e fazer o seu apelo. O que é que a senhora precisa hoje de mais urgente? O que mais urgente aqui no momento é a luz, é a energia mesmo. Porque eu nessa situação não posso ficar sem energia aqui, porque no mesmo tempo que eu tô bem, eu passo mal. Que nem há duas semanas atrás eu passei mal, aí o Samu me socorreu aqui no escuro. Então, num momento mesmo eu tô precisando da energia. Preciso de uma fralda, o alimento, mas o necessário mesmo é a energia. Bom, gente, olha, vocês veem que no momento que estamos fazendo essa matéria, ela está suando bastante, né? E ela teve muita dificuldade, já que ela estava sozinha no momento que a nossa equipe chegou, que chegamos aqui eu e o Isaac Góes. E a senhora hoje praticamente não consegue se locomover, né? Não, não. Meus filhos que ficam aqui, mas como estão os dois na escola agora de tarde, que nem você mesmo viu, eu fui me arrastando com a cadeira pra chegar até a porta. Bom, podemos perceber de que se a pessoa também tiver, as pessoas possam fazer doação de alimentos, que a gente sabe que a senhora está sobrevivendo, já que os vizinhos estão fazendo doações, alimentos, fraldas, geriátricas, né? E alguns objetos também, a senhora está precisando de uma cama, por exemplo, né? De uma cama, mas a moça ali já se, já se sensibilizou e disse que vai me doar a cama. Bom, então hoje o que eu estou adotando é que o que a senhora quer principalmente é ver se as pessoas colaboram pra sua energia ser ligada, né? Pra energia. É o que eu mais estou precisando aqui agora, no momento. Bom, e o seu médico, ele diz o quê? Meu médico, primeiramente ele falou que eu não ia andar mais. Ele falou duas vezes que eu não ia voltar a andar mais, mas você foi testemunha ali, que você viu que graças a Deus. Eu já estou andando devagarzinho, mas o laudo, ele não quer me dar o laudo de jeito nenhum. E eu preciso do laudo pra ver se eu me encosto. Já está com três vezes que eu peço o meu laudo médico a ele e ele disse que não vai me dar porque eu não vou andar. Mas eu acho que já era um motivo pra ele me dar esse laudo. A senhora recebeu benefício que a senhora tem direito. Benefício, porque se eu tivesse recebendo meu benefício, eu mesmo acertava a minha luz. Não precisava estar fazendo esse apelo agora. Tá bom. Olha, gente, essa é a história de uma mulher, de uma mãe guerreira. Ela trabalhava até cerca de um ano e meio atrás como diarista, trabalhava na colheta de café. Quer dizer, não tinha hora ruim pra trabalhar, né, dona Marinalva? O que aparecesse, ela trabalhava. E hoje, ela está passando essa situação difícil e vem sendo ajudada por vizinhos aqui do bairro São Loureço. Então, ela mesma disse, nós estamos aí repetindo, viu, Silmara? Ela precisa hoje religar a energia dela, pra que ela possa tomar os remédios à noite. Se não comover dentro de casa, possa ligar a televisãozinha que ela tem aqui, ligar o som que ela tem. Imagina dormir num calor tremendo desse com as muriçocas, tanto atacando ela quanto os filhos. Então, se você pode ajudar, nós vamos dar aqui o telefone dela, pra contato. É o dela mesmo. É o telefone da dona Marinalva Fernandes da Silva. As pessoas aí de igrejas ou de alguns órgãos, você que tem supermercado, que pode ajudar também com alimentos, com fraldas e também com a quantia em dinheiro, você pode também vir ver a situação dela pessoalmente. Ela mora aqui na rua Liberalino de Sousa, número 172, bairro São Lourenço. Ela é conhecida como Dona Nena. Caso você queira também, liga pra nossa produção 2102-2123. 2102-2123 e com fé em Deus, todas as campanhas, tanto o Tom quando realiza, quanto agora na apresentação da Silmara. Você que assiste o alerta, ajuda e vamos tirar a dona Nena desta situação. As imagens são de Isaac Góes, Carlos Barbosa, para o Alerta Total.